Porque a fortuna de 16 milhões de reais da quina saiu para uma lotérica do Lago Sul, aí é de revoltar, né? Será que um rico ficou ainda mais rico? O sortudo ou sortuda que acertou sozinho os cinco números da quina, que estava acumulada em mais de 16 milhões de reais, ainda não retirou o prêmio. A única pista é que a aposta foi feita nessa lotérica do Lago Sul. Pois é, eu venho sempre aqui na lotérica, mas não sou eu não. Então, conferi ontem, fiz, conferi, nada. Hoje, os 16 milhões, foi o assunto do dia na região. Nossa, tá bom, tá começando, ó, todo mundo perguntando. A lotérica é pé quente, foi transferida para cá há três meses e já deu um presentão desses. A torcida agora é que o ganhador seja alguém que precise do dinheiro. Seja uma pessoa que não tenha, não tenha dinheiro, esteja passando dificuldade, é importante isso, né? Outras duas apostas aqui do DF acertaram a quadra, mas levaram pouco menos de nove mil reais. Em comparação aos 16 milhões que levou o apostador do Lago Sul, nove mil é trocado. E pensar que aqui a região tem a maior renda per capita do Brasil. Será que o rico cada vez fica mais rico, como diz a canção? E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. É muita sacanagem, né? Porque aí não tem base, porque é um patamar que já é alto lá. Dizem que só ganha quem aposta, né? E os brasileenses têm apostado, viu? De junho pra cá já foram dois grandes prêmios. 22 milhões na Asa Norte e um sortudo do Cruzeiro Velho levou 43 milhões de reais sozinho. Mas como diz o ditado... O importante é ter saúde. Não, o importante é ser milionário com saúde. Obrigado. É que o de cima sobe e o de baixo desce.